bom dia pessoal pessoal vídeo que é simples tá pode até parecer bobagem mas eu tô fazendo esse vídeo aqui pra o seguinte você sabe instalar uma tomada qual fio vai em qual lugar porque eu tô falando isso porque se a sua tomada tiver instalada fora da norma você pode até perder a garantia do seu aparelho que queimou tá pasmem mas pode perder só tomada nova padrão novo o pino do meio é sempre o terra tá é o terra vai o fio sempre o fio verde tá confira se o fio verde na sua casa é o terra tá bom então o da direita é o fase ok faz aquele que tem energia vamos dizer assim tá de uma forma mais mais fácil entender ou da esquerda é o neutro se a sua casa trabalha com fase e neutro se a sua casa trabalha fase fase então aqui no neutro pode ser instalada fase tá bom qual que é o problema já vi assistência técnica e cancelar a garantia de aparelho porque porque o fase estava aqui e o neutro estava desse lado de cá é um absurdo né porque todo mundo que mexe com a eletricidade e sabe que isso aqui não não faz perder o aparelho dificilmente é nunca vi nunca vi perder aparelho elétrico por por esses dois fios aqui está invertido o fase e o o neutro então como é que eu faço mnemônico e fácil para decorar isso aqui ó é muito simples a tomada nessa posição com pino pra cima a gente sabe que o meio é sempre neutro então com pino neutro pra cima ou seja como você sabe que o neutro ele é uma coisa boa que a proteção então a gente tem ele como um sinal de positivo a gente põe pra cima aqui quando for visualizar a tomada tá porque o sentido dele é a proteção da então a gente sabe que pra cima é terra direita fase esquerda neutro ou pode ser fase no sistema bifásico tá você tem que tomar cuidado que quando você for parafusar os terminais quando você vira essa ordem se inverte ok terra sempre terra pra cima o fase veio para a esquerda e o neutro vem para a direita você pode decorar a instalação assim ou você pode decorar assim ó se você está visualizando assim você pode decorar aqui positivo para cima né no sentido de proteção a essa é uma coisa positiva uma coisa boa então proteção para cima esquerda fase direita neutro aqui na tomada também se você observar se o fabricante for bom ele identifica tem uma letra n aqui ó n de neutro aqui deixa eu ver se eu consigo ver aqui na tomada bem aqui no meiozinho aqui ó não sei se vai dar pra poder ver ele tem esse símbolo aqui de terra ok e aqui no outro lado aqui não tem identificação quando tem identificação quem sabe que é fase tá então neutro se identifica terra quando o fabricante é bom tá se o fabricante não for bom você tem que saber como identificar aí uma tomada sua tomada tá com esses rabichos aqui porque eu vou instalar aqui ó é uma caixa de passagem tá que eu passei os fios é eu não gosto de cortar os fios aqui para emendar tudo de novo gosto de descascar aqui e fazer emenda aqui ó eu acho mais adequado tá bom depois eu passo fita isolante em tudo e outra coisa importante é isso aqui ó tá vendo aqui que eu tô usando terminal na ponta do fio vou te mostrar aqui ó nós temos aqui uma caixinha com vários tipos de de terminais ó você descasca o fio encaixa ele aqui aí você vai usar um alicate desse para poder fazer a prensa terminal tá bom isso aqui é muito importante você usar porque esse tipo de tomada aqui ela é uma marca boa tá então ela tem uma porca que sobe e ela prensa o fio e ela não entre aspas ela não esmaga o fio mas a gente tem umas fabricantes que tem aqui um sistema que é o próprio parafuso que desce e aperta o fio sem ter nenhum tipo de chapa para prensar o fio que que acontece quando o parafuso chega e aperta o fio às vezes ele pode cisalhar ou seja pode cortar o fio aqui pode esmagar e fica um mau contato no fio tá tão importante esse equipamento aqui ó ele não é caro tá ele é barato eu comprei via aliexpress na época acho que custou um cento e poucos reais já faz um tempo que eu tenho tá veio o prensa terminal e veio essa caixa cheia de terminais ó tem terminais de todas toda medida para fio que você pensar tá bom esse aqui eu tô usando para fio de um e meio aí você descasca o fio experimenta lá ver qual que se encaixa melhor tá e com menos folga e prensa o fio esses fios esses maiores aqui ó eu costumo usar para chuveiro é muito que o fio é muito grosso né esses aqui mais fininhos são para mais para eletrônica tá uso mais para ele que é muito fininho uso mais para eletrônica então é muito importante você ter esse tipo de equipamento aí tá bom gente já instalei aquelas tomadas todas no padrão tá agora eu vou instalar essa tomada aqui e depois eu vou fazer aqui a instalação no na na linha de alimentação tá ok e como o quadro geral ele tá longe eu vou colocar ligado nesse disjuntor aqui ó tá ok é um disjuntor de 10 amperes que tá mais próximo aqui de onde vai ficar ligado os aparelhos porque o quadro lá tá longe eu gosto de colocar o disjuntor um pouco mais perto tá é uma instalação nova toda instalação nova que a gente tá fazendo tá ok e se esse timers que é um timer é para acionar uma irrigação automática que a gente vai colocar aqui no jardim tá eu mostrando tudo isso aqui gente para vocês terem noção que o quanto que é importante você fazer a ligação correta para você não perder a garantia do seu aparelho ok a dica tá dada né siga quem quiser aí quem tiver juízo porque você alternar esses dois fios via de regra não vai queimar seu aparelho mas você pode ter condenado a sua garantia se o técnico da garantia for lá e constatar que esses fios estão invertidos simplesmente porque você não respeitou a norma de instalação das tomadas tá fiquem esperto aí um abraço para todo mundo e até a próxima tchau 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 tchau